E aí família, tudo certo? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo para vocês o acesso antecipado do Battle Royale Bloodstriker. Finalmente o jogo chegou e ele saiu primeiro aqui no Brasil. Ele foi disponibilizado a partir do meia-noite da madrugada de hoje, ok? Caso vocês queiram baixar, é só ir na Play Store pesquisar Bloodstrike que vocês vão encontrar o jogo. Lembrando, o jogo foi lançado em acesso antecipado, primeiro para dispositivos Android. Ainda mais para frente o jogo vai ser disponibilizado para dispositivos iOS e também a versão de PC. Assim que eu souber algo oficial, vou trazer para vocês aqui no canal referente a essas outras versões. Perfeito? Vocês também podem utilizar a conta do último beta teste. É óbvio, quem vinculou, quem não vinculou perdeu tudo. Eles vão aí deixar as recompensas do passo de batalha do último beta teste. Outra coisa também, algumas pessoas estão aí tentando jogar ao acessar o game, está pedindo um código. Então eu vou deixar o meu código na descrição do vídeo, nos comentários também fixado. E também vocês podem compartilhar o código de vocês nos comentários desse vídeo. E a galera vai usando e assim vai até todo mundo conseguir acessar o game. Tá bom? Então vamos nessa. Aqui fala sobre algumas informações. Tem a recompensa da katana. Essa recompensa conforme o código é compartilhado, você também utiliza o código. Aí você recebe essa katana como recompensa. Também já tem um novo passe de batalha. As contas não vão ser mais zeradas. Então vocês podem realizar a aquisição do passe de batalha. Entre outras coisas que isso vai ficar para sempre na sua conta. Não se esqueçam de vincular com a Play Store, que é Google Play. Ou também com o Facebook. Nova jogabilidade, além de recompensas. Também temos novos conteúdos interessantes. Novo desafio do stand de tiro, por tempo limitado. Atire até o topo do servidor. É uma missão que você vai fazer lá. Um evento para você ficar ali entre os melhores na área de treinamento. Tem a nova recompensa do modo Battle Royale. O Battle Royale teve o reset de ranked. Já tem os trades que já estão, né? Ruxando o ranked. E também tem o novo tutorial. Que vai facilitar aí os players. Vou mostrar para vocês. Isso é bem bacana. Então vamos nessa. Eu vou entrar aqui no game. Aqui, exclusivo de abertura. Como de amigos para coletar. É a katana. Eu já tenho aqui um, né? Já usaram o meu código. Eu vou deixar o meu código aí na descrição do vídeo. Mas também vocês podem compartilhar. Ah, o código. Eu estou sem som? Não sei o porquê eu estou sem som. Ah, tá. Eu mutei aqui, ó. Agora ela está com som. Perfeito. Então aqui nós estamos, né? No lobby do Blood Striker. Vou mostrar para vocês primeiro. O passe de batalha. Que é esse aqui. No passe de batalha tem diversas recompensas. Recompensas maneiras. E também tem um novo personagem. Que é o Blast. Eu vou comprar o passe de batalha. Vou fazer um vídeo. Eu vou zerar o passe. Eu vou pegar o personagem. Vou jogar com ele. Fazer um vídeo para vocês. Vamos ver ele em ação. Esse novo personagem em Blast. Como é que ele funciona. Lembrando que no Blood Strike. Cada personagem tem a sua habilidade. E o Blast também vai ter uma habilidade. Eu quero saber como vai funcionar. Então são as recompensas do passe de batalha. Essa aqui é a última recompensa. É uma Scar Graffiti. Bem bonita. O passe. Ele custa. É... 399 dinheiros do jogo, né? Essas barrinhas de ouro. Que custa. É... Em torno. De 25 reais. Porque você vai ter que comprar ali, né? O... Pacote de ouro de 25 reais. Tá bom? E caso você queira realizar o upgrade. Ganhar 30 escalões. É... 30 recompensas de uma vez só. Custa... 900. É... Barras de ouro. Dá 50 reais. O pacote de 50. Com mil de ouro. Tá bom? Eu vou zerar o passe. E vou... Mostrar para vocês a recompensa. Muito em breve. Eu não sei se devolve o... Acho que não devolve o ouro, hein, mano? Ou seria interessante se eles devolvessem, né? O que você comprou. Igual tem no Cod Mobile e tal. Né? Você compra uma vez o passe. Junta o ouro. E junta lá as moedas, né? O Cod Point, no caso, do Cod Mobile. E recebe de volta. Que não é isso que eu estou vendo, né? É toda season. Vai ter que comprar aí... É um novo passe. Season vai até ali, ó... Dia 14 de novembro. O passe de batalha vai resetar. Aqui também, ó... Na parte... É... Do arsenal. Temos as armas. Aí podemos... É... Montar o nosso loadout. Já fiz um vídeo falando sobre configurações. Tá bom? Caso vocês tenham dúvidas nas configurações, também tem um vídeo no canal aqui. É ensinando a configurar o jogo. Sensibilidade. Entre outras coisas. Esse vídeo tá bem bacana. Aqui também temos armazém. Ah, caso vocês queiram trocar o nome, vocês vão começar com o nome aleatório. Vocês vão vir aqui em armazém. Aqui na coleção vai aparecer o cartãozinho de ID. Vocês podem utilizar esse cartãozinho de ID, de ID, para trocar o nome de vocês. Porque vai entrar como nome aleatório. Ou vocês podem entrar no perfil e também trocar o nome de vocês aqui no perfil. Vem aqui em nome, altera e confirmar usando o cartãozinho de ID. Lembrando, eles dão um cartãozinho de graça. Se você usar errado, tem que comprar outro. E é um pouquinho caro um cartãozinho de trocar nome. Aí já tem aqui a ranqueada. Com as recompensas do Battle Royale. E tem também a loja de ranked. Olha que da hora. Por enquanto não tem sala privada ainda. Eles devem liberar mais um pouco a frente, porque seria interessante ter uma salinha privada. Fazer umas paradinhas da hora. Aqui são os strikers. Lembrando, cada striker tem a sua função, a sua habilidade. E aqui tem um vídeo, como funciona. Todo tem um vídeo aqui, é bem da hora. Você vai carregar o vídeo? Carregou. Olha lá. Explicando o que cada striker faz. Ah, e tem outra. O jogo está dublado em português. PT-BR. As falas, né, são em português. Aqui nas configurações, idioma. Ó, idioma básico, né. Idioma português, dublagem português. Aí tem a parte dos gráficos aqui também. Cadê? Grafos e som. Tá tudo no máximo. Eu tenho que achar aqui, é... A questão das... Aqui são os eventos, ó. Jogando Battle Royale, jogando outras coisas, jogando essas moedinhas do game. São as tarefas também para realizar. São diversos eventos que estão disponíveis no jogo. Aqui tem... Ah, tá. Aqui o que eu queria mostrar para vocês. Que são aqui dicas do jogo, ó. Pro Tip 1. Aí fala sobre os strikers. Sobre o modo Battle Royale. Os contratos. As lojas de compras. As citações de compras. Drop. Modificações. Loadout. Tem vídeo também. Tá em português. Muito bacana. Maneiro, né? Aí explica. Vamos comprar. Drop. Para quem é novo no jogo, isso é muito bacana. Dá as dicas, né? Muito maneiro, galera. É da hora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No treinamento. Aumentar um pouco o som. Já montei a minha HUDzinha aqui. Agora, é só se divertir. Além do Battle Royale, também tem o modo multijogador. O modo multiplayer. Tá bom? Depois tem que tirar isso aqui de arrastar a tela. Tá muito maneirinho o joguinho. Ele lembra muito, né? A movimentação do Warzone. Tem que mexer um pouco na sensibilidade. Para ficar brabo no sprayzão, né? Slide cancel. E só tem primeira pessoa, tá, galera? Não tem terceira pessoa. Joinha? Então é isso, pessoal. Bloodstrike já está entre nós. Disponível na Play Store do Brasil. Quem tem Android aí já pode baixar, já pode jogar o game. Se precisar do código, o meu código vai estar na descrição do vídeo. Também nos comentários. E também a galera pode compartilhar o código aí, tá? Nos comentários. Um usando o código do outro. Todo mundo ganhando recompensa. Beleza? Então, tamo junto. Forte abraço. Se curtiram o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Dá aquela força para a M2Games. Até a próxima. Valeu. Falou. Muito obrigado.